O recente estudo realizado com dados do Ministério da Saúde confirma que homicídios são a principal causa de morte de adolescentes no Brasil. Imagine que você tem mil amigos no Orkut, todos com idade entre 12 e 18 anos. Destes, dois serão assassinados antes de completar 19 anos. Que estatística bizarra, hein? Pois esta é a realidade de 267 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Inclusive, a primeira colocada no ranking de cidades onde os adolescentes mais têm chances de morrer é Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Preocupados com esta situação, autoridades de 21 cidades brasileiras aprovaram uma lei que proíbe a permanência de menores na rua durante a noite. Embalados pela notícia, outras cidades estão discutindo o assunto. Em Maringá, um projeto de lei de autoria da vereadora Marli Silva proíbe a presença de jovens menores de 16 anos, após as 23 horas, em locais onde há venda de bebidas alcoólicas. Nós queremos proteger o adolescente para não ficar exposto à bebida alcoólica, que é a porta de entrada para outras drogas. O projeto encontra resistência de instituições ligadas aos jovens. Em primeiro lugar, ele é inconstitucional porque fere o direito do jovem e de qualquer cidadão de ir e vir. Em todas as cidades, a resposta é muito positiva. Eu creio que em Maringá não vai ser diferente. O projeto vem contra essa ideia que nós temos de defesa da vida e dos direitos da juventude. Ele criminaliza, ou seja, ele culpabiliza o jovem, o adolescente, por toda a violência que existe. Na minha função de vereadora, como poder público, me sinto no dever de lutar por isso e vou continuar lutando. Eu tiro a responsabilidade do pai, desse adolescente, e passo para a polícia. A polícia vai lá e vai tirar esse jovem da rua. Então quem que vai fazer essa abordagem? Provavelmente a polícia, porque a vereadora já disse isso. Nós também fomos à rua ouvir a opinião da moçada, os mais interessados no assunto. Ah, eu acho errado. Porque se seu pai e sua mãe deixou, por que não? Eu concordo, por causa que tem gente que fica na rua, fica fumando cigarro, drogas, essas coisas. Se tivesse uma lei, funcionaria. Eu saio, assim, de vez em quando, mas não para balada, assim, à noite. Não tem idade, eu acho. Eu saio. Para onde você vai? Para onde lugar, jogar bola. E nas festas. Com alguém maior, minha mãe deixa. Eu saio. A partir desse horário. Se a lei for provada, não vou cumprir, não. Eu sou contra o projeto. A solução, de fato, para retirar a juventude da criminalidade é se investir em juventude. Em projetos que venham a incluir os jovens hoje que são excluídos da sociedade. A juventude é uma fase muito linda da vida da gente, né? E você, pai, mãe, avô, que está assistindo ao credencial agora? O que você pensa sobre o assunto? E você, que tem menos de 16 anos e já frequenta a balada? O que acha da notícia? E se este projeto chegar aí, na sua cidade? Esta conversa vale um bate-papo com os amigos, não? Nossa turma vai ficar de olho, acompanhando o desenrolar do projeto de lei em Maringá e em outras cidades de nosso estado. Música